Se o brilho dos olhos se foi, se o sol no horizonte apagou, Se todos os amigos partiram, somente a tristeza ficou, Se tudo o que faz não dá certo, se está difícil prosperar, A vida parece um deserto imenso para atravessar. Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Martimeu, Que encheu a casa de alegria de um homem chamado Zaqueu, Que chamou os discípulos de amigos e ajudou Adão a prosperar, Que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a tua fé é que ele pode trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, vai ressuscitar, Se é pouco o alimento, vai multiplicar, Se o barco está no mar, perto de afundar. É só ele chamar, então chame por ele, Coração inscrescido, volta a sorrir, Toda dor e toda angústia vão ter que sair, Na verdade, para tudo normal, prosseguir. É só ele chamar, e glorificar, e glorificar, Para ele trabalhar. Chame um homem que um dia, Vê brilhar os olhos de Martimeu, Que encheu a casa de alegria, De um homem chamado Zaqueu, Que chamou os discípulos de amigos, E ajudou Adão a prosperar, Que enviou um anjo no deserto, Para socorrer Ismael e Hagar. Este homem é Jesus de Nazaré, E sobre a tua fé, É que ele pode trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, Vai ressuscitar, Se é pouco o alimento, vai multiplicar, Se o barco está no mar, perto de afundar. É só ele chamar, Então chame por ele, coração e descercido, Vai passar a ouvir, Toda dor e toda angústia vão ter que sair, Na verdade, para tudo normal, prosseguir. É só ele chamar, Então chame por ele, mesmo que esteja morto, Vai ressuscitar, Se é pouco o alimento, vai multiplicar, Se o barco está no mar, perto de afundar. É só ele chamar, Então chame por ele, coração e descercido, Vai passar a ouvir, Toda dor e toda angústia vão ter que sair, Na verdade, para tudo normal, prosseguir. É só ele chamar, E glorificar, E glorificar, Para ele trabalhar, E glorificar, E glorificar, Para ele trabalhar, E glorificar, 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 Legenda Adriana Zanotto